Sempre há tempo, a gente não pode desistir de nada, viu? Se você nunca tomou colágeno, tá na hora de tomar, não é? É, Ju, a partir dos 30 anos já começamos a perder o colágeno. Então, vamos repor. Ó, hoje nós vamos falar do verissol. Eu tomo esse colágeno, eu acho ele maravilhoso. O que eu gosto? Primeiro que ele não tem sabor. Pode misturar com qualquer bebida da sua preferência. Menos cerveja, tá? É, café, suco, água, porque ele não tem sabor mesmo, nenhum. Sim, ele é totalmente imperceptível, isso é muito legal. É um colágeno alemão, dissolve super rápido, então, dois minutinhos, já pode tomar. Eu tomo duas vezes por dia. Uma, uma, é o básico. Eu tô tomando duas agora, porque acho que eu já tô com 40 e pouco, então. Mas você pode tomar uma vez só. Uma vez ao dia, isso, é necessário. E a diferença do pó pra cápsula é que a cápsula você precisaria tomar muito mais, né? Uma quantidade maior, umas seis cápsulas, mais ou menos. Mais ou menos, então o pó, ele é muito mais viável. E tem também os sachês, não tem? Tem, pode fazer em sachê. Pra levar, vai viajar, quer levar, dá pra fazer. Sim, às vezes tá no trabalho, quer tomar no meio da tarde, enfim, pode fazer. Mas dá tempo ainda de dar aquela recuperação desse verão? Beleza da pele, flacidez, ruga, ótimo. Perfeito, é o verissol aqui da Biotipo. Obrigada. Obrigada.